O Livro das Jornadas por Gino e Afrancesco Nona Jornada, Dófica E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica Assim lemos em Números capítulo 33 verso 12 Atentemos a expressão por ordem de Jeová O verso base de hoje é no capítulo 33 versículo 12 do Livro de Números E partiram do deserto de Sim e acamparam-se em Dófica Todas as lições relativas ao deserto de Sim se encontram no capítulo 16 do Livro de Êxodo Deus quis dedicar-nos todo um capítulo, o 16 Desde o primeiro versículo até o final Para enriquecernos com a experiência do deserto É curioso que a palavra deserto possa enriquecernos Deus enriquecendo-nos seu povo por meio da experiência no deserto de Sim Agora passemos ao Livro de Êxodo capítulo 17 verso 1 Onde em forma completamente diferente ao que no capítulo 16 Que se nos deu de maneira muito explícita, longa e detalhada Agora no capítulo 17 verso 1 Nos dá de forma muito sucinta De todas as maneiras, no detalhado e no sucinto Deus fala O importante é como em outras ocasiões já vimos antes Como às vezes o silêncio de Deus fala bastante E às vezes fala mais o silêncio que as palavras Em certas ocasiões Deus fala com palavras E em outras ocasiões Deus fala com silêncio Nesta série de jornadas, em muitas ocasiões Deus fala com muitas palavras E em outras ocasiões também fala, mas com silêncio Na ocasião de hoje Deus fala quase com silêncio Mas não vai falar o mesmo que da vez passada Porque esta é outra estação E fala de outra coisa Então, para que meus irmãos entendam melhor o versículo 1 do capítulo 17 Vou lhes pedir que de pronto Ainda que depois, mediante Deus Voltaremos aos versículos 13 e 14 de números 33 Hoje vamos ler dois versículos adiante Que nos ajudam a entender o sentido do versículo 1 Do capítulo 17 de Êxodo Diz pois, em números capítulo 33 Versículo 12 ao 14 Li estes três versículos para poder entender melhor o que nos diz agora Êxodo capítulo 17 verso 1 Ali nos diz o seguinte Depois, toda a congregação dos filhos de Israel Partiu do deserto de Sim Pelas suas jornadas Segundo o mandamento do Senhor E acampou em Refidim E não havia ali água para o povo beber Pelas suas jornadas Está sublinhado Tanto para hoje Como para a próxima Como podem dar-se conta O versículo 1 do capítulo 17 de Êxodo Deus não quis dar muitos detalhes Acerca de Dófica e acerca de Aluz Senão que passou por elas Se as mencionou em números E aqui as sinalizou sem mencioná-las E chegou a Refidim Sem restrição em números Por vontade de Deus Está escrito Que saíram do deserto de Sim E acamparam em Dófica Então, quando diz aqui em Êxodo Capítulo 17 verso 1 Israel partiu do deserto de Sim Pelas suas jornadas Nos damos conta Que houve pelo menos duas jornadas Antes de chegar a Refidim Se dão conta? Essas duas jornadas São precisamente Primeira é Dófica E a segunda é Aluz Hoje vamos nos deter Na primeira destas duas jornadas A jornada relativa a Dófica Ou seja Saíram do deserto de Sim Diz números E acamparam-se em Dófica Note que aquela jornada Foi dirigida por Deus Por isso não podemos Passar por alto Deus disse Moisés escreve isso E isto está escrito Para nosso ensino E não para nossa confusão Deus quer que saibamos Que houve em Dófica Uma jornada E assim como há coisas Que nos ensina com palavras Há coisas que nos ensina Com silêncio E vamos ver O que Deus nos ensina Ao silenciar o relativo a Dófica Primeiro Não silencia de todo Porque nos diz De todas as maneiras Que acamparam em Dófica Deus quer que saibamos Que uma das jornadas Do povo de Deus Foi em Dófica Deus quer que saibamos Que existiu essa jornada Segundo Essa jornada Foi dirigida por Deus Porque nos diz Êxodo capítulo 17 Que partiu do deserto de Sim Por suas jornadas Conforme o mandamento De Jeová Quer dizer que Jeová Dirigiu Israel No deserto de Sim A Dófica Isso está revelado Aqui em Êxodo Por mandato de Jeová Êxodo e Números Nos dizem Que se a nuvem Não se movia O povo não se movia Se a nuvem Ficava quieta O povo ficava quieto Se ficava Deus quieto Uma semana Eles ficavam quietos Uma semana Se demorava Um mês Eles se demoravam Um mês Se demorava dois anos Eles se demoravam dois anos Quer dizer Eles não iam onde queriam Senão que Deus os treinava Para ir onde o Senhor queria Deus os conduziu pelo deserto Para prová-los E para ensinar-lhes E treiná-los Para que chegue a ser o povo Que deve ser na terra prometida Quando tomam posse Plena da herança E façam reino ao Senhor Como Deus quer Mas para poder fazer isso Antes temos que aprender Muitas lições E uma dessas lições É Dófica Sim Dófica é uma lição E Dófica é uma estação Mas nesta ocasião É muito significativo Que Deus tenha preferido Guardar silêncio Acerca de Dófica Com esse silêncio Também fala muito Eu quero lhes mencionar algo Acerca de Dófica Para entender um pouco O silêncio de Deus E para que do silêncio de Deus Acerca de Dófica Aprendamos a lição Correspondente a esta jornada Que o povo de Deus Vive por mandato de Jeová Dófica fica no mapa Perto do Sinai Já estão vindo do deserto de Sim Estão se aproximando Pouco a pouco Do monte Sinai Que fica aqui atrás Então eles estão se introduzindo E vão se aproximando mais Do Sinai Mas tem outras experiências Que passar antes Dófica é um lugar no deserto Que é muito bem conhecido E isso é o que me chama a atenção A isso é o que eu queria Chamar-lhes a atenção Dófica não é um lugar desconhecido Pelo contrário É um lugar muito sarientado no mundo E isso é o que faz chamar A atenção de Deus Porque o que é significativo E salientado para o mundo Para Deus não merece nenhuma menção Isso é muito significativo Porque diz o Senhor Porque o que entre os homens é elevado Perante Deus é abominação Como podemos ler em Lucas capítulo 16 Versículo 15 Deus quis que passassem por Dófica Mas não quis que se recordassem nada de Dófica Nem que ficasse nada para o futuro De suas experiências em Dófica Que interessante isso Vou dar-lhes um exemplo Para que vocês me compreendam Uma ilustração Uma parábola Sobre o que é passar ao largo de Dófica O que aqui conhecem mais ou menos Com Dinamarca Vão me entender Suponha-se que estamos contando a vocês O itinerário Desde Vidia Vivencio Digamos até Puerto Bodiaca Ou seja Desde o Meta Até Bodiaca Então alguém lhes diz Bem Saímos de Vidia Vivencio Onde estamos reunidas as congregações Os pastores E eles nos informaram A situação que havia na zona de relaxamento Explicamos toda a história Do que aconteceu ali Dali subimos a Guadabetal E em Guadabetal Saudamos a igreja E saíram a nos receber os irmãos Fulanos e Beltranos E os que conhecem a igreja de Guadabetal Já imaginam tudo o que aconteceu em Guadabetal Dali subimos até Ponte Ketame Onde a guerrilha havia sequestrado aos prefeitos E lhes havia dito que tinham que renunciar E vamos contando a história Do que aconteceu em Vidia Vivencio Em Guadabetal E em Ponte Ketame Chegamos a Caqueza E em Caqueza Nos disse o irmão Dino Que quando ele era pequeno Ia passar as férias em Caqueza Onde tinha uma tia E começamos a contar Toda a história de Caqueza Daí subimos a Tipaque Onde tem muitos irmãos em Cristo E que pastoreia o irmão Castiblanco E havendo passado por Bogotá Chegamos a Facatativa Onde a igreja de Facatativa É uma igreja muito preciosa Onde está a família Lombana Está a família, coisa e tal Dali descemos até Albán Onde não encontramos nenhum irmão Mas seguimos descendo Até chegar a Porto Bodiacá Onde alguns irmãos Que antes haviam sido de Facatativa Chegaram até Porto Bodiacá E começaram a reunir-se ali Muito curioso que se mencione Videavivêncio Que se mencione Guadabetal Que se mencione Caqueza Que se mencione Tipaque E Bogotá seja tratado muito superficial Quando do ponto de vista humano Talvez nós nos tivéssemos detido em Bogotá Não, pois Bogotá é a capital Tem não sei quantos milhões de habitantes É mais importante Bogotá Que Videavivêncio E todas as demais cidades Ali tem muitos irmãos Muitas localidades Estão entendendo o exemplo, irmãos? Atentemos às riquezas E às religiões do mundo O mesmo acontece em Dofka Dofka é uma planície Que fica ali próximo Do deserto de Sim para o Sinai E essa planície Que se chama Dofka Também se chama Serabit-el-Kadim As pessoas que costumam ler história E que costumam ler arqueologia Sabem o profundo significado De Serabit-el-Kadim Que é o nome de Dofka As cidades que tem vários nomes Assim como Luz Se chama Betel Como Kiriath-e-Arim Se chama Baalá Como Kiriath-e-Arba Se chama Hebron Enfim Assim Dofka É a mesma Serabit-el-Kadim Dizer Dofka É o mesmo que dizer Serabit-el-Kadim E dizer Serabit-el-Kadim É o mesmo que dizer Dofka Talvez as pessoas Que não acostumaram Ler muita história E arqueologia Não lhes diga nada Serabit-el-Kadim Mas para as pessoas Que amam a história E amam a arqueologia Se dão conta Que é muito significativo Que Deus não tenha querido Dizer nada Acerca de Dofka Sendo que lá Era onde estavam As minas de turquesa A parte mais rica No sentido econômico Onde se encontravam As minas de turquesa E de cobre Era precisamente Em Dofka Ou seja Que no sentido Da economia do mundo No sentido Do que era importante Para os homens Dofka tinha Um lugar importantíssimo Dofka era Como dizer Um lugar De grandes negócios Um lugar Onde os mineiros Se dedicavam Ao trabalho Para tirar Essas belíssimas Turquesas Algum lugar Onde é um centro De pedras preciosas E de cobre E ali Existiam vários Templos pagãos Importantes Porque os mesmos Egípcios Haviam se encarregado De fazer Daquele lugar Um lugar De adoração pagã Dali se extraíam As pedras preciosas Para Faraó Que é interessante O que para Faraó É precioso Ao que Faraó Dedica Tempo e esforço A Deus Não lhe interessa Se não Que passemos Que saibamos Que passemos Por aí Mas assim Não mais que isso Para Deus Não é importante O que para o homem É importante O primeiro Faraó Que começou A explorar As turquesas Foi um chamado Snefru Da quarta dinastia Para entender Em relação a Israel O que quer dizer Quarta dinastia Ramsé II É que foi o Faraó Do êxodo Do tempo De Moisés Era a dinastia De número 19 A dos ramecidas Ramsé II Mas o fundador Deste trabalho Nas minas Em Serabit El Kadim Ou seja Dófica Foi o Faraó Snefru Da quarta dinastia Ele foi Quem começou A tirar Essas pedras De turquesa E o cobre Desse lugar Depois Com o tempo Esse Faraó Que era um homem Foi divinizado E então Se levantou Um templo Ao Deus Falcão Snefru Quer dizer O Faraó Chegou a ser Divinizado E havia um templo Dedicado ao Faraó Primeiro Ele havia sido Um homem Logo Por meio Do animismo E a adoração Aos antepassados E as consultas Espíritas Chegou a ser Considerado Como se fosse Um Deus Ali Esse mesmo Faraó Levantou Um templo Famoso A deusa Ator Que era A mesma Deusa Baalá Ou seja O feminino De Baal O Baal Dos cananeus Tinha uma Deusa Esposa Que lhe chamavam Baalá Ou seja Azera Ou Astarote Ou Astarte Ou o que os egípcios Chamam Ator Mas a mesma Ator Era a mesma Baalá E ali Eles tinham Um grande Templo A deusa Ator Aí justamente A endófica Ali era onde Estava concentrada Toda a adoração Pagã Da península Do Sinai E estava Justamente A adoração Misturada Com o comércio Das pedras Preciosas Com a importação Das turquesas E do cobre Principalmente Também havia Templos Para o Deus Sefete Outro Deus pagão Havia muitos Templos Nesse lugar Era um lugar De importância Para o mundo Mas o que para os Homens é elevado Para Deus É abominação E Deus Quer que seu Povo saiba Que passou Por Dófica Mas que não Há nada Que recordar De Dófica É muito Significativo Que se saiba O que é Dófica Se você nunca Ouviu o nome Dófica E não sabe O que é Serabit El Kadim Que é o mesmo Dófica Onde se descobriram Os primeiros Indícios Do alfabeto Que nós usamos Nós mesmos Somos herdeiros De Dófica Sem saber Os documentos Mais antigos Onde encontraram As raízes Do alfabeto O qual nós Utilizamos agora Porque no Egito Usava hieróglifos E na Mesopotâmia Usavam as cunhas Ou seja A escrita Cuneiforme Em forma de cunhas Em tabulhetas De barro Mas ali Em Serabit El Kadim Foi onde Começou O alfabeto Arqueologicamente Comprovado É o mais Antigo Acerca do Alfabeto O alfabeto Mais antigo Que se conhece Provém Justamente De Dófica Dali foi Que os cananeus O tomaram E ali Passou aos fenícios E passou aos hititas E passou aos gregos E os gregos Passaram aos romanos E daí Para nós E nós Escrevemos Com as formas De letras Aproximadamente Trinta letras Com as letras Que provém Daí Justamente Desse lugar De onde Provem a escrita Que lhes parece? Desde o ponto De vista Histórico Humano Desde o ponto De vista Cultural Arqueológico Da história Do alfabeto É um assunto Importante Por isso Lhes dava o exemplo De passar Diretamente De Tipaque Quase Sem mencionar Bogotá E chegar Direto A factativa Como se não Tivesse nada Que dizer De Bogotá É muito Significativo Ou seja Que sim Deus está Falando muito Ao calar-se Relativamente A Dófica Isso quer dizer Que tem coisas Que desde o ponto De vista humano São de valor Mas que aos olhos De Deus Não tem valor Nenhum E essa lição É uma lição Que o povo De Deus Tem que aprender Coisas Que o mundo Valoriza Deus Não valoriza Coisas Que o mundo Quer recordar Deus Reconhece Que aconteceram Mas não Lhe interessa Que nos dediquemos A elas Observemos A respeito De que Deus Trabalha No deserto Relacionado Com esse Princípio Sempre chamamos A atenção Sobre um versículo De Lucas Capítulo 3 Alguns irmãos Já estão Familiarizados Com ele Mas não todos Por isso Quero lê-lo Para que meus irmãos Captem esse Princípio Note como Narra aqui O Espírito Santo Lucas Capítulo 3 Versículo de 1 a 2 E no ano 15 Do império De Tibério César Começa a mostrar O império De Tibério Leva 15 anos Este César Governando Não é um governo Qualquer É o que Deus Mesmo mostrou Como uma besta De ferro Sendo Pôncio Pilatos Presidente Da Judéia Há um imperador E muitos governadores E Herodes Tetrarca Da Galiléia E seu irmão Filipe Tetrarca Da Itureia E da província De Traconites E Lisânias Tetrarca De Abilene Sendo Anásica E Faz Sumos Sacerdotes Aí está nos mostrando Todo o estabelecimento Da época As pessoas importantes As pessoas Que os historiadores Têm em conta E Lucas É um historiador E está falando Quase como Tucídides Assim escreveu O grande historiador Tucídides Com detalhes Para confirmar As coisas No tempo Mas fixem-se Que a intenção De Lucas Não é historiar Tibério Nem Pilatos Nem Herodes Nem Felipe Nem Lisânias Aqui mostra O estabelecimento Político Religioso Mas agora Observem O interesse De Deus E de Lucas Veio no deserto A palavra de Deus A João Filho de Zacarias Olhem Olhem que contraste A palavra de Deus Diz No deserto Onde está trabalhando Deus? No deserto Por ali Pelas margens Do estabelecido Ali estava o grande Ali estava o império Os governadores As tetrarquias As grandes representantes E o sumo sacerdote Mas ali Não estava Deus A palavra de Deus Não estava ali Não estava com Tibério Não estava com Pilatos Não estava com Herodes Nem com Felipe Nem com Lisânias Nem com Anás Nem com Caifás Estava no deserto Com João Batista Quando você lê O historiador Flávio Josefo Que foi historiador Do primeiro século De nossa era cristã Ele dedica Muitos capítulos A Herodes Dedica livros Inteiros A história De Herodes Chamado Grande Fala de Pilatos Fala das relações De Herodes Com Tibério Por outro lado Ao Senhor Jesus Dedica apenas Um farrapinho A João Batista Dedica um farrapinho A Tiago Irmão de Jesus Dedica um farrapinho Sem restrições A Herodes Dedica muitos capítulos A Pilatos Dedica muitos A Herodes A Mariamne Aos sobrinhos Aos Idúmios Aos Asmônios A Juan Ercano A todos esses Mas ali Por onde Deus Estava passando Quase não menciona Seu interesse Estava no estabelecimento Não tinha discernimento Do mover de Deus No mover de Deus Não é pomposo Como Satanás É pomposo Muitas cabeças E muitos chifres Tem a besta E tem uma mulher Dando a luz A um menino Uma mulher Em angústia Com dores de parto Dando a luz A um menino Parecia que não chamava Como podemos ver Em Mateus capítulo 11 Versículo 7 a 8 Eles pensam Em Isaías capítulo 55 Verso 9 Deus sim Estava na terra Estava falando com João Mas no deserto Com o Senhor Jesus Mas quase nem o menciona Os historiadores Tácito Quase nem o menciona Fala de alguns cristãos Que diziam que haviam ressuscitado E Suetônio Faz umas menções Suetônio dedica Doze capítulos Aos doze Césares Escreveu um livro Sobre os doze Césares Mas quase não menciona O rei dos reis Senhor dos senhores E soberano De todos os Césares Uma frase muito curta Aparecem alguns historiadores Da época Em outros Nem sequer mencionam Ou seja A gente não discerne as coisas Segundo sua realidade espiritual Se não pelas aparências E esta é uma lição importante O que os homens valorizam Não necessariamente Deus valoriza E o que os homens Têm por sublime Para Deus É abominação A palavra de Deus Não veio por estabelecimento Se não por ali Por João no deserto O importante da história Não era o que fez ali O tio de fulano Ou de Herodes Se não o que fez O Senhor Jesus Mas ali apenas menciona Um farrapo Um farrapo Num livro de três volumes Antiguidades dos judeus De Flávio José Nesses três volumes Para o Senhor Jesus Só um parágrafo Para João Batista Para Tiago Irmão do Senhor Jesus Um parágrafo E assim é o mundo Se nós Houvéssemos Escrito Êxodo Mencionaríamos Dófrica Com mais detalhes Nos deteríamos Contando a grandeza Dos templos Vocês sabiam Que cada faraó Queria deixar seu nome Em uma nova porção Do templo Porque faraó Esnefru Fez um templo grande Então o seguinte faraó Para deixar seu nome O ampliou E lhe pôs mais colunas E nas colunas Pôs o seu nome E depois O outro Continuou ampliando Para pôr ali Também o seu nome Quando chegou Hamsé II E quis ampliá-lo Resultou que o templo Havia chegado Até onde Terminava a planície E já não podia Construir Então começou A construir Para o outro lado E o templo Desta deusa Ator Endófrica Serabit El-Kadim Tinha salas E salas Os faraós Se interessavam Em deixar O seu nome Endófrica Ali começou O alfabeto Mas Deus Lhe passou Por alto A Deus Não importa Não tem importância Irmãos Essa é uma grande lição Que nós temos Que aprender Olhem Irmãos Há muitas passagens Na Bíblia Onde Deus Usa a tesoura E dá umas tremendas podadas E se Deus Fez isso na Bíblia Pois vai fazer Conosco Às vezes Nós nos dedicamos Muito Ao que o homem Considera grande Porque nos Engradece Porque se nós Nos relacionamos Com alguém famoso Vamos ser quase Famosos Ou se passamos Entre os grandes Ricos Ou na política Vamos ser como eles Mas isso Não é grande Para Deus Se vocês Observam Nas histórias Dos reis Constatarão Já o mencionamos A outra vez Mas desta vez Vale a pena Recordá-los E muito mais Constantemente Quando estão Escrevendo Os reis Aparece uma frasezinha Que inspirou O Espírito Santo Leia um livro De reis A história Dos reis De Israel E os de Judá Diz Os demais Atos Do rei Salomão Ou Os demais Atos De Roboão Ou Os demais Atos De Jeroboão Ou Os demais Atos De Asa Ou de Josafá Ou de Honre Ou de Acás Ou de Qualquer Desses reis Está escrito No livro Dos mesmos Quer dizer Que Deus De De toda De toda A vida Desses reis Somente Em forma Seletiva Escolheu Mencionar O que tem Sentido Para a Causa De Deus As coisas Que os reis Fizeram Para sua Própria Causa Mas que não Serviram A causa De Deus Deus Não as Menciona Sim Que alguma Coisa Fizeram Por isso Diz Os demais Atos Estão Escritos Mas ao Espírito Santo Não pareceu Bem contar-nos Quais foram Os demais Atos Talvez Aos Historiadores Interessaria Saber Quais eram Os demais Atos De fulano E ciclano Antes De eu ler Sobre arqueologia Quando eu li O livro De reis Por lá Se dedicam Os poucos Versículos A um rei Chamado Honre Aparece Honre Por aí Entre os reis De Israel Que lidera Um golpe De estado E umas Coisinhas Mas Lhe dedicaram Os poucos Versículos A outros Reis Por exemplo O Espírito Santo Lhes dedica Grandes Capítulos Como Josafá Como A Josias Como A Ezequias Como A Uzias Deus Lhes dedica Grandes Capítulos No entanto Esses reis Desde o ponto De apreciação Dos homens Não são Quase Mencionados Ou são Mencionados Muito Por alto Pelas fontes Arqueológicas No entanto O rei Honre Que é Mencionado Bem por alto Na bíblia Sim é mencionado Nessas fontes Arqueológicas Quase que não se dá conta Por isso Quando eu ouvia Honre Quase não sabia Quem era Honre Quase nem me lembrava O que dizia Nos poucos versículos Que falavam De Honre No livro De reis Porque crônicas Já nem o menciona Imagine Que a arqueologia Descobriu Que esse rei Honre Foi um rei Tremendo Forte E terrível Que ganhou Grandes batalhas Conquistou Reinos Durou muito Tempo Tanto Que inclusive Jeú Que não tinha Nada a ver Com Honre Foi chamado Filho de Honre Assim como Quando alguém Era famoso Seu sucessor Tomava o mesmo nome Por exemplo Em Roma O primeiro Se chamou Júlio César O outro Se chamou César Augusto O outro César Tibério Ou Nero César Ou Tibério César Ou Cláudio César Todos queriam Chamar-se César E depois César Augusto Tibério César Augusto Tal Todos queriam Usar um Grande nome Tanto que Ficou o nome De César Como título Para os Herdeiros Diretos Do trono Imperial Assim pois Sucedia com o nome De Honre Na realidade Histórica Desde o ponto De vista Humano E do que tem Desenterrado A arqueologia Honre Foi um rei Poderoso Um rei Muito renomado Um rei Respeitado Que venceu A outros reis Mas ao Espírito Santo Não importou Nada Porque todas As grandezas De Honre Eram somente Para Honre Eram somente Humanas O reino de Deus Não avançou Nada com os avanços De Honre Com os avanços De Davi Avançou o reino De Deus De tal maneira Que as batalhas De Davi Se chamavam As batalhas De Jeová Ou seja Que Jeová Estava nos assuntos De Davi Ainda que fossem Pequenos Mas estava Jeová Nesses assuntos Nos assuntos De Salomão Estava Jeová Nos assuntos De Ezequias Estava Jeová Nos assuntos De Fulano De Ciclano Estava Jeová Mas há outros assuntos Onde Jeová Não estava Estava bem longe E sem restrição Os homens O glorificam Os tem por grandes Mas não tem valor Para com Deus De maneira Que eu penso Irmãos Que esta lição De Dófica É uma lição Bastante séria Ainda que parece Que não se menciona Sim Acamparam-se em Dófica Saíram do deserto De Sim E sim Aprenderam A confiar em Deus Mas agora Que aprenderam A confiar em Deus Esperando Maná Obedecendo a Deus Tinham que aprender Uma lição Depois A lição Que ao confiar Em Deus Não tem que confiar Nas aparências Dos homens O que os homens Têm por grande O que os homens Exaltam O que os homens Aplaudem Não é o que Deus Aplaude O que Deus Reconhece Não é o que os homens Reconhecem Irmãos Como necessitamos Aprender a mudar A nossa estima Pelas coisas A não julgar Pelas aparências Mas discernir Com os olhos De Deus O que Deus Não quer nem mencionar É porque não tem valor Dedicou um capítulo Inteiro ao dizer-nos O que aconteceu No deserto De sim Mas aqui Quase nem sequer Nos diz O que aconteceu Em Doca Sim Acamparam em Doca E por mandato De Deus Passaram por ali E nem sequer Menciona Por suas jornadas Sim Essa foi uma jornada Por parte de Deus Mas não há nada Que recordar dela É melhor esquecer Todas as grandezas De ser a Bittercadim Esquecer as turquesas Esquecer dos negócios De cobre De toda a política De toda a história Da arqueologia Sim Deus não tem nada Que ver com isso Vocês veem na genealogia Em Gênesis Que se repetem Mais ou menos Em Crônicas Sem restrição Não se repetem Iguais Quando vocês Comparam As genealogias Em Gênesis Com as genealogias De Crônicas Vocês se dão conta Que o Espírito Santo Que inspirou as duas A segunda vez Usou as tesouras Cortou tudo Relativo a Caim Não é que Caim Não existia A primeira vez Que mencionou Houve um Caim Mas depois Para que mencioná-lo Outra vez Já não voltou A mencionar mais Cortou tudo Relativo a Caim Às vezes Até de tribos Inteiras Cortava as coisas E deixava Só o que tinha a ver Com o plano de Deus A linha do propósito De Deus O que tem que ver Com o propósito Eterno de Deus Com o programa De Deus Com a economia De Deus Não importa Que seja simples Isso para Deus Não importa Notem que há nove capítulos De genealogias Em crônicas Do capítulo 1 Ao 9 Mas por algum motivo Na metade Desse emaranhado De nomes raros Nove capítulos De genealogias O Espírito Santo Se detém Quando chega A um tal Jabez Mas para o Senhor Não era um tal Vem Deus E diz Depois de haver passado Quinhentos anos De narração Em um versículo De pronto Dedica mais espaço E diz E Jabez Foi mais ilustre Que seus irmãos Invocou o nome De Jeová E pediu Que a mão do Senhor Fosse com ele E lhe abençoasse E o Senhor O ouviu E atendeu Ao seu pedido Você pode ler Em primeira crônicas Capítulo 4 Versículo 9 Ao 10 Continuou a genealogia Fulano filho de tal Teve tantos filhos Tal e tal Mas interessante Que quando chegou Ao de Jabez O Espírito Santo Disse Isto sim é importante Olhem Eu não lhes vou contar Como quebrava o jejum Nem o que almoçava Essas são preocupações Das senhores Como se vestia Em que trabalhava A que horas Trabalhava Quanto ganhava Como sobrevivia Disse É que a vocês Lhes importa Tanto Não vou lhes dizer Nada Mas o que a mim Me importa Disse É o que eu vou dizer Sabem o que fez Jabez Invocou a Deus Quanto ganhava Não sabemos Em que trabalhava Não sabemos Qual o seu café Da manhã Seus hobbies Nada do que é Importante para os homens Não sabemos nada Se você lê Atos dos apóstolos Para ver como viviam Os apóstolos Quanto ganhava O apóstolo Pedro Qual era a porcentagem De João O que os homens Importa Não sabemos nada Sabemos que não tinham Prata nem ouro Mas sabemos O que tinham Aleluia Irmãos Deus é muito Diferente do homem Amém Irmãos E tomara o Senhor Em realidade Nos ajude A aprender A lição De Dothka Amém Amém Seja todos